Estamos de volta, estamos de volta, a bocha não para, a bocha não para, sejam todos bem-vindos novamente aí pessoal, Clube Piranga do Tatuapé, ponto no chão do Benfica, Seu Luiz estourou o meio lá, perfeito Rafa do Seu Luiz, perfeição de Rafa do Seu Luiz, do Vila Diva, ponto no chão do Benfica, Olha aqui o nosso amigo Cuquinha, que quer dar um susto em nós, eu falei na live, só não pode pegar o bolinho, você pegou só o bolinho Cuquinha, quer isso Cuca? Outro belo ponto lá agora do Kleber, jogando pela equipe Benfica, os dois irmãos pessoal, olha aí que alegria, dois irmãos em cancha, Glauber e Kleber, Jogando pela equipe do Vila Diva, amigos do Carlão, Seu Luiz com 77 anos e o William, meu amigo Adriano Rodrigues Mendes, nosso patrocinador do Amigos do Dom Bocha, seja bem-vindo meu amigo Adriano, Seu Luiz no Rafa pegou só o bolinho, parece que o ponto é do Vila Diva, bocha amarela agora o Vila Diva, sejam todos bem-vindos aí amigos ao Clube Piranga do Tatuapé, Bocha amarela agora o Vila Diva, bocha cinza do Benfica, bem jogada a bocha do Glauber, perfeita puxada, espetáculo de puxada na prancha do Glauber, Travou um pouquinho aqui, estou tentando melhorar a imagem, parece que melhorou, o William no Rafa, passou no meio ali o Rafa do William, Simplesmente o melhor churrasqueiro do Brasil na live, Adriano Rodrigues Mendes, nosso patrocinador da página Amigos do Dom Bocha, Seja bem-vindo sempre Adriano, pessoal não é brincadeira, não é mentira, quem for fazer algum evento, alguma festa, aniversário, casamento, confraternização de clubes, enfim, Qualquer tipo de festa, meu amigo Adriano, leva tudo o que você pedir, carnes, petiscos, bebidas de todos os tipos, refrigerante, água, Tudo o que você precisar, ele assa as carnes, serve, organiza, guardanapo, papel, óleo William, rabiscou o piombo lá atrás, Deixou o ponto da bocha cinza, a primeira bocha cinza ali, o Glauber vai ter um Rafa ali para seis, vamos acompanhar, Meu amigo Adriano, experto em churrasco, de todos os tipos de carne, um atendimento nota mil, pode consultar pessoal, Adriano Rodrigues Mendes, Deixa seu telefone na tela aí, Rafa, o peso de bó se passou, um ponto para o Benfica, põe seu telefone na tela aí Adriano, Muita gente precisa pessoal, hoje é difícil aquela pessoa que saiba fazer o churrasco com qualidade, com paciência, para que não queime, enfim, Não tenha muito sal, ou pouco sal, enfim, e não é nem muito por isso, é justamente o trabalho, né pessoal, a trabalheira que dá, O Adriano leva tudo o que você pedir pessoal, todos os tipos de carne e bebidas, maioneses, antepastos, leva tudo, você só paga o valor, Não precisa se preocupar com nada, ele atende, fica até o final, leva a churrasqueira, se precisar, leva tudo o que precisar, Chops inclusive, parabéns pelo trabalho Adriano, magnífico trabalho, as melhores carnes, selecionadas, o Adriano não compra qualquer uma não pessoal, Meu amigo Pedro Luiz, direto de Osasco, seja bem-vindo Pedrão, Legal Edu, legal, os dois irmãos, olha que alegria, né pessoal, como meu amigo Edu também, de vez em quando jogava, jogava com o Edmilson lá no Botulho Sul, Enfim, é a nossa bocha pessoal, um dos esportes mais salutares que tem no mundo, permitindo irmãos jogarem juntos, pai e filho, avô e neto, marido e mulher, É a nossa bocha, e bocha é bocha e vice-versa, Seu Luiz no Rafa, parada, trancado, Rafa do Seu Luiz, ponto no chão do Vila Diva, belo Rafa do Seu Luiz, Seja bem-vindo Betinho, tamo junto, Taconellinho, Gabriel Zocchi, boa noite Marcão, um abraço pro Glauber, Viu Glauber, o Gabriel Zocchi, Gabrielzinho, Bem jogada a bocha do Kleber, perfeição de ponto do Kleber, Deixa seu telefone na tela, aí Adriano, quem precisar pessoal, pode consultar, assinamos aí embaixo, Adriano Rodrigues Mendes, o melhor churrasqueiro do planeta Terra, Seu Luiz, no Rafa, parada de bola do Seu Luiz, Espetáculo de Rafa do Seu Luiz, 77 anos, voando na bocha, Glauber no Rafa de bolinho, passou no canal, Tem três aqui atrás, o Glauber vem de novo no bolinho, Só carregar o bolinho, agora sim, carregou, Ficou com as quatro aqui no chão, Chance pra fazer dois pontos no Vila Diva, Meu amigo Carlos Teles, direto de Barreto, seja bem-vindo, Carlão, Muito obrigado você, Adriano, você além de parceiro, companheiro, nosso patrocinador, Sempre enviando as estrelas, olha aí, as estrelas chegando do meu amigo Adriano, Muito obrigado de coração, Adriano, Podem consultar pessoal, quando você quiser fazer uma festa no clube, aniversário do clube, Não quer ter o trabalho, né, de ficar lá na churrasqueira, enfim, Gordura, fumaça, seja o que for, o Adriano faz tudo pessoal, com a sua equipe, faz tudo, Vai jogar pra duas, William, Dois pontos para Vila Diva, Dois a um no placar para Vila Diva, Amigos do Dom, Luquinha, o Rambo mandando abraço pra você e pro Glauber, Viu, Glauber, o Rambo mandando abraço, Glauber, Dois a um, Para o Vila Diva, parece que queimou o bulim, não queimou, tá na linha, perfeito, tá antes da linha, né, aliás, No limite lá, perfeito o bulim do William, E colou no bulim, perfeição de ponto do Ian, Glauber, no Rafa, saiu só com o bulim, mas vai deixar o ponto no chão, Do Vila Diva lá, o Glauber, Dois a um para o Vila Diva, Dona Tereza, LH Francisco, boa noite, Meu amigo Marco Moraes, Simplesmente o maior e melhor jogador do estado do Rio de Janeiro, Suderge em forma, Sacolé na live, Tamo junto, meu ídolo, Meu amigo Adilson Marquezane, Presidente do clube Vila Diva, Seja bem-vindo, presidente, Muito obrigado pela companhia, Nosso parceiríssimo Adilson Marquezane, Tamo junto, Vamos acompanhar seu Luiz Ferrarês, No Rafa, 77 anos, Lenda da nossa bocha, Pegou o fianquinho, E valeu Rafa, Duas no chão, Do Vila Diva, Tamo junto, Vieirinha, Obrigado pela companhia, Olha, O Adriano dizendo, Shoppe Brahma, Heineken, Etc, Caipirinhas também, Whisky, Big Big, Tudo o que vocês pedirem, Nosso amigo leva, Nosso amigo Adriano, Aquelas misturas, Cada um chama de um nome, As misturas de vodka com energético, Enfim, A Fernandinha dizendo, Marcão, Fui adicionar o Adriano ontem no Facebook, Não consegui, Tem algum face da empresa aí, Adriano, A minha irmã Fernanda perguntando, Meu amigo Esas Tisseu, Tamo junto Esas, Seja bem-vindo, Federação Paulista de Boshibolão, Vamos acompanhar de novo, Seu Luiz no Rafa, Partiu, Seu Luiz Rafa, Passou um pouquinho para a direita, Ponto no chão, Do Benfica, Agora com a bocha cinza, Beleza Luciano, Direto do Vasco, Tamo junto, Luiz Carlos Vendramini, Boa noite galera da bocha, Seja sempre bem-vindo, Adilson, É uma honra para nós, Nosso presidente do clube Vila Diva, Ponteou o William, Vai rabiscar o bolinho, Deixou um ponto lá, De uns 80, 90, Vamos ver se o Glaube, Vai rabiscar ou se vai pontear para uma, Vai pontear para uma lá o Glaube, Olha aí pessoal, Que alegria, Dois dos maiores jogadores da história da bocha na live, Ao mesmo tempo, José Alberto Grissuela, Juntamente com o Juninho, Da Associação Atlética Banco do Brasil, Um metro e noventa e seis, Um metro e noventa e sete, Sem dúvida, Dois dos maiores da história da nossa bocha, Meus grandes amigos, Juninho e Flaquito, Tamo junto, Flaquito, Direto de Balneário Camboriú, Um dos nossos campeões mundiais de bocha, Seja sempre bem-vindo, Flaquito, Bevenuto, É um honore a ver daqui, Conoi, Um metro e noventa e seis e meio, Descalço, Flaquito, Com o tênis, Vai para, Com certeza, Um noventa e nove e meio, Seja sempre bem-vindo, Flaquito, Marcão, Pergunta para os irmãos, Se eles, Se eles querem ir à praia de Fusca, Vamos acompanhar o Rafa do Seu Luiz, No Rafa Seu Luiz, Pegou o bolinho, Mas deixou o ponto no chão, Do Benfica, Ô Glauber, Estão perguntando se você e o Kleber Querem ir para a praia de Fusca, De Fusca? Vai bem a próxima, Bem, Bem jogada a bosta do William, Puxou e colou no bolinho, Falou que nunca mais, Edu, Você deve ter aprontado com eles, Vamos acompanhar o Glauber, Rafa ou a gaveta, Ponto no chão, Do Benfica, Bocha cinza, Eu acho, Eu acho, Pegou fogo o Fusca? Nossa! Que é isso, Edu? Era um Fusca ou era uma bomba relógio? Que é isso aí, Edu? Kamikaze? Que que é isso, Edu? Edu, agora é do Al-Qaeda, Al-Qaeda, Como é que se chama lá? O Al-Qaeda? No Rafa, Seu Luiz, Meia bola, Perfeito, Rafa, Ponto no chão, Bocha amarela do Vila Diva, Tá louco, Edu? Que é isso, cara? O Fusca já não é bem, Bem folgado, Pegando fogo, Não dá tempo nem de sair, Duas portas, Tá louco? Marcos Estenba, Direto de Itaiangá, Mato Grosso, Tamo junto, Marcão, Seja bem-vindo, Obrigado pela companhia, Meu xará, Companheiríssimo de todas as lives, Marcos Estenba, Rafa ou Glauber, Olha, Daqui de cima é amarela, Daqui de cima, Tem que medir, Tem que medir, Daniel De Luca, Boa noite, amigo, Forte abraço, Seja bem-vindo, Daniel, Muito obrigado pela companhia, Amigão, Seja sempre bem-vindo, Meu amigo Fernandinho da Praia, Seja bem-vindo, Fernandinho, Máquina da nossa bocha praiana, Litoral Sul Paulista, Tamo junto, Fernandinho, Medida fina aí, Pessoal, Meu amigo Adão Paulo Machador, Tamo junto, Adão, Companheiríssimo de todas as lives, Muito obrigado, Adão, Como é que tá as chuvas aí, Meu irmão? Estamos todos aqui rezando, Em preces, Em orações aí pro povo do sul, Adão, Nossos amigos do Rio Grande do Sul, Sofrendo aí com o excesso das chuvas lá, Pessoal, Muita tragédia lá no sul do país, Estamos todos pedindo a Deus Pra que descessem as chuvas aí, Pessoal, Se Deus quiser, Nossos irmãos gaúchos vão se reerguer daqui a pouquinho, Vão se levantar, As águas vão baixar, E vamos continuar a vida, Nosso povo gaúcho, Guerreiro de fibra, Vamos dar a volta por cima com tudo, Adão, Meu amigo Claudião Lima, Vida Talarico, Tamo junto, Márcio Degui, Abraço pro seu Luiz, Será dado Daniel De Luca, Ótima transmissão, Melhor narrador, Parabéns, Tamo junto, Daniel, Meu companheiro Álvaro Brondani, Bela transmissão, Marcão, Abraço a todos aí, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Acabei de falar, Álvaro, Estamos todos em orações, Por todos vocês do sul aí, Pessoal, Independente da cidade, Deus no comando, Deus no comando, As chuvas vão diminuir, Vai passar, Vamos dar a volta por cima, Se Deus quiser, O que o Mi, O Mi falou pra mim, O que o Mi comentou lá, Da portuguesa, Não é não, Certeza que não é, Deus queira que seja, Deus queira, Meu amigo Carlos Rochas, Seja bem-vindo, Carlão, Direto de Barueri, O ponto é da bocha cinza, Então? Ou da amarela? Ponto da bocha amarela, Pessoal, Vila Diva, Viu, Senhor Luiz, O Márcio Degui, Mandando abraço pro senhor, Lá de Bragança, Bem jogada, Bem jogada a bocha do, Do Kleber, Ponto no chão do Benfica, Vem no Rafa, O William, Bresciane, Boa noite Marcão, Manda um abraço, Abraço, Dudão, Operário Valinho, Vamos lá, O William se posicionou, Vem no Rafa, Pegou bem, Uma é amarela, Um ponto mais para o Vila Diva, Qual que é o placar, Lucas? Ô Lucas, Qual que é o placar? 3 a 2, 3 a 2, Vila Diva? 3 a 2 para o Vila Diva, Pessoal, Amigos do Carlão, Meu amigo Zé Cláudio Benelli, Direto de Assis, Meu companheiríssimo, Boa noite Marcão, Chovendo em Assis, Graças a Deus, O calor está forte no interior paulista, No oeste paulista, Região oeste do estado de São Paulo, Milhares de quilômetros de plantações, De lavoura, Passou no meio o Rafa, Lá o Glauber, Só lá no sul do país, Que infelizmente, Muita tragédia, Infelizmente pessoal, Glauber de novo, Meia bola agora, Perfeito, Canal da Bocha Marechal Camargo, Diretamente de Marechal Cândido Randon, Meus parceiros, Estamos juntos, Vini, Caique, Camargo, Tive a honra de, Fazer uma, Fazemos uma competição juntos, Pessoal, Lá em Guaraniasul, Tivemos a honra de narrar pelo canal Marechal Camargo, Muito obrigado, Viu pessoal, Estamos juntos, Vocês moram aqui no peito, Estamos sempre juntos, Meus companheiros, Canal da Bocha Marechal Camargo, Pessoal, Quem ainda não se inscreveu, Inscrevam-se, Dando um show, Pessoal, Eles estão dando um verdadeiro show, De transmissões por todo o Brasil, Canal da Bocha Marechal Camargo, Meu amigo Fábio Otenio, Um dos melhores jogadores de Bocha em atividade em São Paulo, Seja bem-vindo Bim-Bim, Nosso patrocinador da equipe, Olha aí, No peito do seu Luiz aí, A Corte Fácil, Seja sempre bem-vindo Bim-Bim, Nosso patrocinador, Da equipe Vila Diva, São Caetano, Amigos do Dom, Tudo em chapas de aço, Chapas de aço cortadas a laser, Corte Fácil, Pessoal, Na Vila Guilherme, Zona Norte, Lá pertinho do Clube Benfica, Inclusive, Estourou o meio, Lá o seu Luiz, Perfeito no Rafa, Ponto no chão do Vila Diva, Tudo em chapas de aço cortadas a laser, Com precisão cirúrgica, Acabamento perfeito, Com formação de metais para indústria, Construção civil, Engenharias, Dobra de precisão, CNC com até 3 metros de comprimento, Tudo computadorizado, Estampagem por funcionadeira CNC também, Produção, Economia e agilidade, Uso do sistema Fly Optical, Laser flutuante, Sem nenhum contato mecânico com a peça, Sistema CAD CAM, Precisão, De altíssimo nível na corte fácil, Em aço carbono até 16 milímetros de espessura, Em inox até 12 milímetros, Em alumínio até 4 milímetros, Mande o seu projeto para corte fácil, Pessoal, Pode consultar o meu amigo Fábio Otenio, Conhecido internacionalmente como Bimbim Formicone, Pode falar para ele que assistiu a Bocha com o Marcão, Que vai ter 25% de desconto, Em qualquer peça, Em qualquer produto, Certo Bimbim? Corte fácil, No peito da camisa do Vila Diva, Pessoal do William e do Sr. Luiz, Nosso grande companheiro Bimbim, Fábio Otenio, O Lucas, É 4 ou 5? 4 a 2, 4 a 2 para o Vila Diva, No peito da camisa do Tupã, Meu amigo Tupan aqui nos comentários Estamos juntos Tupan Estamos sempre juntos Meu amigo Vini, Kaique e Camargo Bem no Rafa O Glauber trancado Parada de bola Só o peso no Rafa Perfeito o Rafa do Glauber Colocado Meu amigo Valdir Milani De Nova Mutum Estamos juntos Valdir Marcão, boa noite Começou a chover aqui no Mato Grosso Vai diminuir lá Se Deus quiser Se Deus quiser Valdir A chuva já está chegando no oeste do estado de São Paulo E já chegou no Mato Grosso Lá em Nova Mutum Se Deus quiser vai diminuir Vai parar as chuvas lá no sul do país E vamos recuperar tudo Passou no canalzinho Não sei como Passou essa bosta do William Povo gaúcho Povo de fibra De garra Tenho certeza que eles vão dar a volta por cima Logo logo vai estar tudo recuperado Tudo reconstruído O governo vai ajudar Enfim Vamos recuperar tudo Rabiscou o bolinho, seu Luiz Rabiscou o bolinho, seu Luiz Agora encobriu o Rafa agora Tem três, três bochas jogadas do Vila Diva Vamos ver o que vai fazer lá o seu Luiz Ainda dá pra ver, mas É um pouquinho mais difícil, né? Ainda dá pra, se fosse um rafador canhoto Conseguia ver melhor Seu Luiz, no Rafa, no lugar Parada de bola do seu Luiz Vem no Rafa, o Glauber, vamos acompanhar Glauber no Rafa, trocado no lugar Se não quiser jogar São seis Seis pontos para o Benfica Oito a quatro agora, né? Oito a quatro para o Benfica Que jogada sensacional Sensacional do Benfica Adriano Correia Marcão Fala pro Lucas William, que estão na torcida Viu, Lucas? O Adriano na torcida Pra vocês aí, viu, William? Tá passado o recado, Adriano Meu amigo Luiz Lutz Assistindo de Campo Bom Rio Grande do Sul Tamo junto, Luiz Muito obrigado pela companhia, amigo O Kleber O Kleber Ponteou Alinhou Alinhou com o Bolim Passou um pouquinho Mas alinhou o Bolim Dificultando o Rafa lá Meu amigo Adair Corrêa Da Rosa Esqueceram de fechar as torneiras É isso aí, Adair Infelizmente Muita chuva, né? Muita chuva No Rafa O seu Luiz Perfeito O seu Luiz No Bolim Nós sabemos, né, Adair? Não é culpa de A, B ou C, né? Mas, infelizmente As nossas florestas Estão sendo Assim, entre aspas Destruídas Pra fazer as lavouras, né? Em todo o país, né? Não é só no Rio Grande do Sul, né? Só aqui, só ali Em todo o país Principalmente Norte do país, né? Sabemos do desmatamento Amazônico gigantesco Enfim A natureza Está respondendo Conforme a agressão Que está sentindo, né? Infelizmente Esses fenômenos São da natureza Já passou mais Do que a hora Dos comandantes Do país Municipais Estaduais Federais Enfim Possíveis Pessoas que trabalham Nessa área, né? Ministro da Da Como é que fala? Da natureza O ministério Ministério que cuida das Fontes naturais Do país, né? Alguém tem que fazer Alguma coisa Para diminuir O desmatamento E que possamos Pelo contrário, né? Possamos Reflorestar A natureza Vai responder Conforme O sofrimento Que leva, né? Fugiu agora O nome do ministério, né? Temos que ter Um comandante Que possa Olhar Diferente Não só no Brasil Toda a América Latina Os países Que fazem Fronteira Com a Amazônia, né? Peru Venezuela Colômbia Bolívia Enfim Ministro do Meio Ambiente, né? Tem que ser feito Um trabalho Sério Mas muito Sério Porque o que está Acontecendo Hoje Em algumas cidades Do Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Pode acontecer Em qualquer lugar Poucos anos atrás Estivemos no Rio de Janeiro Tragédia parecida, né? Perto de Petrópolis Ali, né? Teresópolis Tivemos Tragédia parecida Já tivemos Tragédias em Minas Gerais Com a arrebentação Lá das Das comportas De mineradoras Enfim Essas tragédias Vão acontecendo Vão acontecendo E a gente Nós Acabamos Não vendo nenhum Não vou falar a palavra Pessoal Que é chato Mas nós Não vemos Nenhuma pessoa Comandante Que possa Fazer algo Diferente Precisamos Urgentemente Não só Você vê que vários Países do mundo De primeiro mundo Noruega Finlândia Alemanha Enfim Vários e vários Países Enviam milhões Milhões Para colaborar Com a mata brasileira Com o Pantanal Com a Amazônia Enfim Precisamos De pessoas Dignas No comando Do país No comando Dos estados No comando Das cidades Essas tragédias Podem aumentar Cada vez mais E vai ser Cada vez pior Para o ser humano No Brasil Enfim Desculpe aí pessoal Desculpe Mas a gente Fica muito chateado Porque a tragédia Afeta Estávamos lá Agora pouco Eu estava lá Pessoalmente Em Jaguari Parte da cidade Lá Alagou tudo Caiu ponte Enfim É muito triste Pessoal Várias pessoas Morreram Várias 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 pessoas Perderam tudo Perderam casa Perderam tudo Perspectiva de vida Enfim É muito triste É muito triste Estamos juntos Adair Estamos juntos O povo gaúcho Estamos todos Em orações Para vocês Meus irmãos Leandro Passos Mandando abraço Para você Tupando Vasco Marcos Estemba Estamos juntos Itaiangá Valeu Carlão Abraço Estamos juntos Fernandinho Lani Júnior Máquina Um dos melhores Rafadores Do estado Estamos juntos Vamos juntos Fernandinho Dona Isabel Girato Direto de Lineira Parece que são Duas bochas No chão Parece que são Duas no chão São duas no chão Lá do Vila Diva O William Vai pontear Vai pontear Vai pontear Para três Bem jogada A bocha Do William Se carregar O bulim É seis 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 pontos Seis Para o Vila Diva Quanto que foi Lucas? Dez a oito Agora para o Vila Diva Pessoal Desculpem aí O desabafo Pessoal Eu não sou a favor De nenhum Dos comandantes Na minha opinião Infelizmente Não temos Não temos Ninguém Que possamos Sequer citar O nome Infelizmente Estamos numa situação Muito difícil Para escolhermos Comandantes Aí a nível De todas as categorias Todas 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 Muito difícil Só vemos Pessoas Entrando Nessas repartições Para bem Para o próprio bem Para si próprio Infelizmente Desculpem aí O meu desabafo Seu Valdir Milani Os caras são bons mesmo Seu Valdir Seu Valdir A bocha É maior Obviamente Um quilo e sete centos Mas o campo É pesado Seu Valdir É um sintético Rústico O senhor Passa a mão No chão Dá a impressão Que o senhor Está passando Assim Como se fosse Uma lixa Lembra muito A textura De uma lixa Não tão áspero Óbvio Porém Bem rústico Então a bocha Quando pega Meia já tranca Quando pega o Rafa Perfeito Troca de cor Perfeição De ponto Do Benfica Seu Luiz Vem no Rafa Vamos acompanhar Partiu Seu Luiz Rafa Limpa Perfeição De Rafa Do Seu Luiz 10 a 8 10 a 8 Para a bocha amarela 10 a 8 Né Lucas Meu amigo Ronaldo Freire Rosa Boa noite Tamo junto Bem jogada Bem jogada A bocha do Kleber Vai chegar Para brigar Passou um pouquinho Passou um pouquinho Ponto no chão Do Vila Diva Se o Vila Diva Ganhar Vamos Tenega Elvis Alexandre Boa noite Marcão Fabinho Gonzaga Brasil não tem jeito Mais Marcão Tamo junto O único açaí É assim mesmo Fabinho Infelizmente Glauber Pontiou Um pouquinho Mais curta Vamos ver Se chega Já vai faltar Um pouquinho Ficha É ficha É ficha Essa é melhor Essa é melhor O caminho é perfeito Vai balançar E brigar pelo ponto Vai matar o ponto Perfeição de ponto Do Grauber Colou no bulim Colou no bulim O ponto do Grauber Vamos acompanhar Seu Luiz Vem no Rafa Vamos acompanhar o Seu Luiz No Rafa 77 anos Meu amigo Seu Luiz Partiu Rafa Trancado Saiu com o bulim Vitória do Vila Diva Vitória do Vila Diva São doze No placar Ah dez Ah então são dez Tem seis no chão Seis no chão E o Ilha vai pontear Para a vitória Vamos Tenega Bem jogada Não pode mexer o bulim Mexer um pouquinho o bulim aí pessoal Deu medida para uma Vitória do Vila Diva Vamos ter a partida decisiva Viu Glauber Ok